E olha só outra pergunta, o que é ósseointegração do implante dentário? Gostaria de saber mais sobre esse assunto. Doutor Eduardo Passos Rocha responde pra você. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Maíra. Respondendo a pergunta do telespectador, ósseointegração é um mecanismo que permite a ligação do osso, que traduz a ligação do osso à superfície do implante dentário, do parafuso que é colocado dentro do osso. O procedimento de implantação é realizado com perfurações no osso, uma sequência de brocas que permite ali a criação de um espaço para a colocação de um parafuso. Obviamente, como o osso foi trabalhado com essas perfurações, é necessário respeitar um período de reparo em que acontece a ligação do osso à superfície do implante. Este fenômeno, esse mecanismo, é chamado de ósseointegração. E a depender da marca comercial do implante, a depender da característica do procedimento cirúrgico, se foi associado ou não a enxertos, a preenchimentos de espaço com biomateriais, bem como a qualidade óssea que o paciente apresenta, esse período de óssea integração, ele oscila entre 21 dias e 6 meses ou mais. Maxila, por exemplo, pede na média em torno de 6 meses de período de óssea integração. Mandíbula, o arco inferior, na média 3 meses de óssea integração. Entretanto, fatores relacionados à qualidade do implante utilizado, bem como a complexidade clínica na realização do procedimento, poderá estender ou encurtar o período de respeito para a ocorrência da óssea integração. É somente após a óssea integração que o paciente poderá receber uma prótese definitiva. Qualquer tipo de prótese colocada sobre o implante no período de óssea integração é uma prótese com característica temporária. Deverá ser substituída por uma prótese definitiva em tempo oportuno. Espero ter respondido a dúvida do telespectador. Um bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. Obrigada.